Fala galera, Vinicius Nara aqui e hoje eu vou passar pra vocês 6 aplicativos que podem deixar seu celular lento, tá bom? Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal e se você já é inscrito, bora acompanhar esse vídeo que essa dica tá muito, muito interessante mesmo, tá muito legal, porque o que tem de galera reclamando que o celular fica lento Ai Vinicius, meu celular tá lento, ai meu celular tá travando, aí você vai lá, tem várias coisas pra ser feita nele e eu vou passar essas 6 dicas aqui agora pra você nesse dato bonito. Bora pro vídeo? Bora lá então? Galera, uma das coisas mais que eu encontro em Android, quando a galera reclama pra mim que o seu celular tá lento a primeira coisa, sabe o que deixa lento? Aquele aplicativo de antivírus que você usa, que ele não é nativo do seu celular você vai lá na Play Store baixar ele e ele vem pesado, ele vem com muita coisa dentro dele que não tem necessidade de você baixar aquele aplicativo e isso, tá, ele pode tá deixando o seu celular lento, tá, querendo ou não, ele deixa lento eu não gosto de baixar esse tipo de aplicativo porque eu acho que não funciona mas tem gente que baixa, eu já peguei celular que tinha 5 antivírus eu falei, não é possível, vai estar travando, não tem como então, primeiro passo, se você tem esse aplicativo de antivírus ou que faz aquela limpeza, aquelas coisas assim, não exclui do seu celular, tá bom? Geralmente hoje tem aparelhos Android que já estão vindo com o seu próprio sistema operacional pra fazer essa limpeza pra você Xiaomi tem, Samsung tem também, tá? Basta você saber usar seu celular, não precisa ficar baixando antivírus beleza galera, vamos lá pra segunda dica e segunda informação que eu vou passar pra vocês rede social, tá, também pesa muito o seu celular três aplicativinhos que pesam muito o seu celular, tá primeiro, WhatsApp tenho certeza, se você entrar aí nas configurações do seu WhatsApp e entrar na configuração de armazenamento você vai se espantar com quantos gigas o seu WhatsApp tá usando da sua memória, tá bom? e o que acontece? Facebook, WhatsApp, Instagram eles usam na qualidade máxima então, sempre eles estão disponibilizando atualizações pra própria melhoria do seu celular do seu aplicativo, do seu uso, entendeu? então, ele vai deixar pesado mesmo o que que eu indico? você sempre tá fazendo aquela limpezinha nele por exemplo, nas mídias, principalmente no WhatsApp se você é aquele cara que baixa vídeo pra caramba todas as mídias do WhatsApp, para de fazer isso não faz isso você pega um dia no mês e dá uma limpezinha joga pra nuvem do Google joga pro Google Photos e não deixe armazenar no seu aplicativo porque isso faz o seu celular ficar lento querendo ou não, ele deixa o seu celular lento tá bom? a terceira dica é o seguinte aplicativos que vem nativo no seu celular e você nem sabe o que ele tem se você pegar, por exemplo eu já, Samsung faz muito isso eles vêm muito aplicativo nativo dentro dele e ele faz o celular ficar pesado e faz ele ficar lento querendo ou não, você nem sabe porque ele usa muito, às vezes usa ocupa um pouquinho da memória RAM e vai deixando um pouquinho lento ele vai soltando atualizações ali que nem você sabe isso então, alguns aplicativos que tem do seu celular nativo que, cara, ele tá ali às vezes só pra atrapalhar aí o desempenho do seu celular finalizar aqui o que você indica fazer e toda vez fazer a limpeza de cache lá que tem nas configurações já viu isso? então, essa é a dica que eu tenho pra vocês o aplicativo nativo sempre tá fazendo aquela limpezinha de cache pra melhorar o desempenho do seu celular bora lá galera, pra quarta dica o que pesa muito também é app de GPS, tá bom? GPS, app de navegação querendo ou não ele usa muita informação então, ele acaba pesando o seu celular o seu smartphone então, esse é um aplicativo que hoje a gente não consegue ficar sem e o que eu indico você fazer? sempre manter ele atualizado e sempre fazer a limpezinha de cache que eu mencionei no outro tópico tá bom? bora lá quinta dica galera, o que pesa muito que falar pra você é uma das coisas que eu mais tenho visto a galera reclamar tem galera que pega o celular o cara coloca 500 mil jogos isso pesa muito o joguinho pesa muito se o seu celular não for específico pra jogo não tiver bastante memória RAM ele vai pesar mesmo e o seu celular vai ficar lento porque o jogo, além de ocupar a memória RAM ele consome a bateria bastante, entendeu? e ele usa muita informação então, além da memória RAM e bateria ele vai usar muita informação vai armazenar muita coisa no seu celular então, isso vai deixar o seu celular lento entendeu? e isso é uma das coisas é das principais reclamações que aparece de cliente falando que baixou um joguinho e o joguinho deixa o celular lento porque ele usa muita memória RAM e consome bastante memória show de bola? bora pra sexta e última dica galera, app desatualizado querendo ou não ele pesa o celular entendeu? atualização é benéfica pro seu aplicativo se tanto a atualização do sistema operacional do celular quanto a atualização do aplicativo é importante manter atualizado, tá bom? o sistema operacional do seu celular o celular e o aplicativo pra não ter mais essas coisas de travar o celular ficar reclamando se o celular tá travando se o celular tá esquentando beleza? por hoje é isso se você gostou desse vídeo deixa aquela curtida deixa aquele like e aquele comentário e eu tô aqui pra falar pra vocês se você não sabe fazer a limpeza de cache deixa um comentário aqui embaixo que se você não sabe fazer a gente vai fazer um vídeo de conteúdo ensinando você fazer só essa limpezinha de cache aí beleza? valeu galera até a próxima